Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Quando ela venta no forró, a turma fica agitada A nega tá uma rodada, chega só pro poeirão Vai pro meio do salão, começa o sapateado O povo de queixo caído fica tudo admirado Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Camafeu, o Malcontó, você come Mas o forró é com o Zezé Martins Bely Evans, esse ano eu vou tá aí com você Em Pinõezinhos, a Paraíba Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Quando ela venta no forró, a turma fica agitada A nega tá uma rodada, chega só pro poeirão Vai pro meio do salão, começa o sapateado E o povo de queixo caído fica tudo adivirado Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Essa nega quebra a cor que não arrebenta a sapucaia Ela dança rebolando e sacudindo a saia Ela dança rebolando e sacudindo a saia